Esta é a história de Lindo Bolota Chefe de orquestra alcoólica do Waco Kungo Tocavam com tudo que tivesse relacionado com bebida Ele é garrafa, ele é copo, ele é lata, manchou de cuca Cota Bolota não dava um choque sem que os instrumentos não tivessem sido devidamente Antecipadamente consumido e esvaziado de seu conteúdo Só então, cacimbados, embriagados e descomplexados subiam no palco para causarem parco Mas como não, perdo teu tempo só a perder Isso é o que eles querem, isso é o que eles querem Se tamo chuchado, tamo a luar, tamo a desfer Eles pegam o que é nosso, comem até o outro, nos pedem pra esquecer Visitam o novo, não mais pra beber Nos metem na lenda, sem nunca nos mandarem na escola Eles na assembleia tão tipo Xê! Capes da bola, filha da gola Este é mensagem do Cota Bolota Orça por sua orquestra alcoólica Eeeeeeeeeee Mambole Não faz como nós, não perdo teu tempo, só a bebê Mano, tipei, eu sei bandeirei Mas você fica só sobrescuta Deixa ninguém falar tipo o rei Apagalho nunca tem desculpa Se não atura, você trabuca Ou insistir ou bibiluta A organização é tua, toda essa turma, partiu o lápis na precabunga, discurso é turvo, e a tira o ovo, todos esses burros, são os servos do povo e não só foi, a menos vão, depois vem os filhos, fazer mais de novo, ah não chega já, não nos faltar, se eu pegar tudo, não entelar, se eu pegar tudo, na unidade, o povo não sabe quem confiar, mata a guerra, agora é outra, rato vazio, apaguei boca, que assiste frio, não tem morro pra que reclamar, cheguei cada boca, não dizem chance, mas chegava muito calva, tudo que sete, assim já deve, assim já vai, a testa, a tua esposa que pediu leite, ou até chegar já, ela não tem culpa, vamos custar, são esses da culpa, não vai vir ajuda, vamos contar, são filhos da Araxi, só me isso, mas até quando oculto eu, o som do pai grande, somos burriá, a questão é o quanto, assim tamo ir, mas votar no do xanto, é é, tá bem, mas é, você, não é, do piúro político, xz, no pé, se foi, no quê, não tem, pra se armarem vivo, porque o governo é pai do povo, e o outro aqui tem tudo a paz, mas, se nos pica a mão no ódio, para ver que isso é tão funerais, ai, 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 não chora mais, vai, 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 espalhame, sai, esta foia fabulosa, história de uma língua bolosa, e aí, ai, 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 Quem fala as verdade Acabarei no outro lado da cidade Zuma, celebra Desce, 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 mangulé Desce, 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 mangulé Desce, 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 mangulé Isto é que os cotas deviam abraçar Sar, 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 sar